Só nós dois é que sabemos Quantos fagos acendemos Nas noites desta cidade O Vendaval Já passou Mas a tua voz ficou Na memória da saudade O Vendaval Já passou Mas a tua voz ficou Na memória da saudade Tu foste um cantor latino Que começou de menino A vaguear neste rio Foste poema e renou Cantiga na voz de um povo E hoje és lugar vazio Foste poema e renou Cantiga na voz de um povo E hoje és lugar vazio Com um cantico na mão Romântico meu irmão Tu foste pela vida fora Foi a hora de despedir Fechou-se o palco da vida E o destino Marca a hora Foi a hora de despedida Fechou-se o palco da vida E o destino Marca a hora E a hora da vida A hora A hora E a hora A hora A hora A hora A hora A hora Aな Quinte